Eu não posso deixar passar isso, eu quero dar um alerta ao povo de Deus aqui, eu quero dar um alerta, eu tenho que falar isso aqui antes de pregar, irmãos, a internet é um instrumento fenomenal, mas satanás tem usado essa porcaria também, deixa eu falar algumas coisas, eu sei que aqui nessa igreja, a maioria quase que absoluta, eu não posso falar todos porque eu também seria hipócrita, mas a maioria quase absoluta é de mulheres e homens íntegros, sejam jovens, sejam mulheres casadas, sejam homens casados, a maioria é de mulheres e homens íntegros, entenderam o que eu falei? Gente santa que teme a Deus, mas eu estou desconfiado que tem algumas irmãs e alguns irmãos que querem ser candidatos a garoto de programa ou a garota de programa, porque quando uma moça ou uma mulher crente, não é só moça, coloca no Instagram a sua foto sensual de biquíni mostrando a bunda e o peito, vamos para o português bem claro, ok? Ok? Vem querer dizer para mim que é santa? O que é que está acontecendo com o povo de Deus? E aí, a coisa interessante, que até pastor curtindo foto de mulher seminua e botando mãozinha batendo palma, e até pastor com acesso a piriguete gospel, ok? Trocando conversas com piriguete gospel, porque para falar de ovelha é fácil, aqui não tem papo na língua e não tem conversa fiada. Ah, você saiu com a tua família para a praia, aí está a mulher, os filhos, todo mundo, aí tirou uma foto, uma família? Não. E quando não é de biquíni, ou de sunga também, propaganda enganosa, o cara de sunguinho apertado. E quando não é de biquíni, mostrando o peito e o bumbum, é com roupas terrivelmente sensuais, vestido, calça com pritudo, com decote grande, fazendo pose. Você é o quê? Você é mulher de Deus ou é vagabunda? Você é homem de Deus ou é gigolô? Eu ando indignado com esse negócio. Que tipo de crente é esse? O que está acontecendo com o povo de Deus? Se expõe ao ridículo na internet. Eu vou dizer uma coisa aqui para a minha tristeza, mas eu sou pastor. Gente, eu tenho medo quando eu falo coisas aqui. Um camarada dividiu uma igreja nossa em Pernambuco. Eu tenho testemunho de mais de 20. Eu botei a mão em cima dele e disse, volta, dê marcha ré. Não. Eu botei a mão nele e disse assim, teu ministério está destruído. Meu irmão, acabou tudo do cara. E estou desconfiado que ele está até fora da igreja. Hã? Negócio feio, 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 que eu não vou entrar em detalhe. Eu digo isso com tristeza. Um pastor da nossa igreja, um cara de excelência, foi homem. Ele não foi só crente, não. Ele foi homem. Porque o sujeito tem que ser sujeito homem. Ele chegou dirigindo uma das nossas igrejas. Um bom camarada. Falou, pastor. Eu. Um clique. Eu comecei a falar com uma mulher da igreja casada. Um clique. Começou uma conversa. Ele falou, um clique. Eu não estou culpando ninguém, pastor. O senhor tem avisado. Um clique. Começou uma conversa no zap zap. E da conversa com o zap zap, o cara caiu. Eu tive que excluir um pastor. Um cara bom. Um cara chamado. Eu disse para os meus colegas, essa hora eu não gostaria de ser pastor. de ter que usar a minha autoridade com muita dor. Dizer, meu filho. Ele foi homem. Ele falou, eu errei, pastor. E agora tentar recuperar. Aí é excluído. Depois volta como membro. Fica um tempo afastado. Para eu ver se ele, de fato, quer ser pastor. E essa igreja é única. Com todo respeito. Que ainda dá uma chance para restaurar o cara se ele ficar certinho. E depois não vai ter uma outra chance. Aqui um pastor caiu. Arranquei ele da igreja. Avisei a ele. Não vai ter outra chance. Foi excluído. A filha dele não pecou. A mulher dele não pecou. Eu banco o salário. Vai trabalhar em administração da igreja. Vai ralar. Vai ver o que é bom perder prestígio. Depois de um ano e pouco. Você quer ser pastor? Restitua o camarada. Não deixe dirigir a igreja. O cara vai e cai de novo. Aí eu falei. Agora vai seguir seu caminho. Você nunca mais é pastor aqui. Eu estou falando isso de prazer, gente? Meus irmãos. Meus irmãos. Povo de Deus. Povo de Deus. Cuidado com esse negócio chamado internet. Cuidado com quem você fala. Meu irmão. E outra coisa que eu vou deixar bem clara. Amanhã aqui na reunião de pastores e obreiros e obreiras. Pastores e mulheres de pastores. Eu vou dizer aqui. Está aqui a minha mulher olhando para mim. A minha mulher tem o código. De celular, de face e de tudo. A minha mulher acessa a hora que ela quiser. Meus filhos já sabem. Acessam. Um dia o meu filho. Pai, qual é o dado? Eu falei. O código é esse. Um dia aqui na igreja. Está aqui o Alexandre. Eu falei. Alexandre, vem isso aí para mim, pastor. Está travado o código. Bate o código aí. A nossa vida é transparência. Que conversa é essa de homem casado que tem códigos no sistema de internet que a mulher não sabe? Tua mulher não pode ver teu face? Tua mulher não pode ver teu Instagram? Tua mulher não pode ver teu Twitter? O que está acontecendo? Que casamento é esse? Teu marido não pode ver? Teu pai não pode ver? Tua mãe não pode ver? Que conversa é essa? Deixa eu pregar. Eu vou aproveitar e vou dar notícia logo hoje. Amanhã na reunião, eu vou determinar, pastor aqui dessa igreja, que a mulher não tem acesso a códigos dele, ou dá, ou vai deixar de ser pastor aqui. Arruma tua trouxa e vai para outro lugar. Eu vou determinar a sua mulher e você vai ter acesso com a sua mulher. Ah, não quer dar não? Vem cá, meu filho. Que conversa é essa? Não. Então, tchau, benção. Vocês não têm ideia do que anda acontecendo. Vocês não têm ideia do que anda acontecendo. Tchau, tchau.